E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras De negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo, eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Tô apaixonado